Luto na TV brasileira. Morreu hoje a atriz Françoise Forton, aos 64 anos, no Rio de Janeiro. A artista tratava de um câncer e estava internada havia quatro meses em uma clínica na zona sul do Rio. Françoise era filha de pai francês e mãe brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 8 de julho de 1957. Nas redes sociais, vários artistas lamentaram a morte. A atriz Bette Goulart homenageou a colega. Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande. Rosa Maria Murtinho escreveu. Ela foi uma das minhas primeiras filhas na ficção e ficamos amigas na vida real desde então. A Record TV também emitiu uma nota de pesar. Françoise tinha no currículo mais de 40 novelas e vários filmes. O último trabalho da artista em televisão foi a novela Amor Sem Igual, exibida entre 2019 e 2021, aqui na Record TV. Vou entrar para a história.